E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E gente, hoje eu queria mostrar isso aqui, que isso aqui é bem bacana O que aconteceu? Faz alguns dias, tá? O que aconteceu? No sábado, a Team H ia jogar um jogo que pra eles não... Em questão de lugar lá no torneio, não ia fazer diferença pra eles Então o que eles optaram, o que eles quiseram? Tem um cara, que vocês, se vocês não estão cientes, tem um cara fazendo stream São três caras, aquele tryhard lá, pra caridade E ele tá tentando chegar em GM, coisa assim, certo? Então o que aconteceu? Ele treinou com esse time, o cara chama Dyrus Pra quem não conhece, ele é um streamer E ele é o Derraca, tá? Ele treinou com esse time Lembrando, essa é a primeira vez nele nesse mapa Tá? Os caras tiveram que ensinar pra ele o que é o mapa Pra você tomar noção Mas ele tá jogando contra a Tempo Storm Que na real está em primeiro no time Então é o time da Team H contra o melhor time Vamos colocar o melhor time da América do Norte Que é a Tempo Storm Certo? E isso aqui é o treino deles Eles estão sim jogando sério Pode não ser a coisa mais Os piques mais comuns Mas eles estão sim jogando sério Os dois estão jogando pra vencer Só que o que eu quero falar pra aqui É a gente vai focar A gente vai ver um pouco das duas Das duas Das fala dos dois caras Mas o que eu quero que vocês vejam É a importância que eles dão pro XP Tá? Aqui a gente tá vendo a tela do Glaurung Eu vou colocar aqui embaixo Um site Que é do Liquipédia E tem todos os links De todos esses VODs Em todos os jogos E de todas as visões Você quer Ah, eu quero ver do Zeratu Beleza De todo mundo que fez stream aquele dia É só clicar Que vai te linkar direto Pra stream do cara No treino Tá? Então se vocês quiserem ver As partidas todas Em visão de cada um que fez stream É só clicar ali embaixo Que tem o link pra tudo Certo? Bem Aqui a gente tá vendo o Glaurung Que ele é o Zeratu E ele também é o Shotcaller É no caso o líder da Team 8 O que que aconteceu? Eles acabaram de pegar nível 10 Tá? Eles optaram por não bater no Imortal Porque o outro time pegou nível 10 primeiro E falou assim Libera a primeira metade da corrida A corrida dos Imortais Então ele falou Deixa o pessoal bater Eles bateram o que deu E pegaram o XP Acabou de vir a segunda fase Tá? Trocou Eles pegaram nível 10 E eles acabaram de falar assim Ou Eles tem o Gange com a Dragon Blade Junto com o Divine Shield Duas opções Ele pegou a Vide Prision E isso tudo eles estão falando Automático Estão falando na hora Ele falou Peguei a Vide Prision A gente tem as duas opções Ou eles usam Divine Shield Com o Dragon Blade Eu ulto E a gente vai embora E a gente reseta Ou Se for uma boa Vide Prision A gente ulta E a gente vai Então ele já está dando As opções Antes É o que eu sempre falo Para você Fazendo a sua Hero League Fazendo a sua Quick Match Fala todas as opções Antes Assim Ó aquele cara está fazendo isso Se der Eu faço isso Se não A gente Entendeu Então tudo é programado Na hora antes Mas olha a importância Que eles dão para o XP Mesmo tendo um cara global E um pseudo global Que é um invisível Notem Ele acabou de falar Para o Dyrus Limpar a Wave do Top Eles já estão 10 Só que você nunca Pensa no 10 Você nunca pensa no agora Você tem que pensar Depois Porque Tudo bem Eles estão 10 Mas eles estão atrás do XP E se eles estiverem na frente Os dois estão ainda No mesmo nível Você quer pensar No nível 13 já Então ele acabou de falar Para o Derraca Limpa o Top E aí depois Você vai dar o Z Para o Bot Para limpar o Bot Continuando ouvindo E a gente vai Ficar em 4 pessoas No Imortal Defendendo o Top O Imortal Aqui em cima O Imortal deles Então eles vão defender Em 4 pessoas Lembrando que Se o Derraca Vai dar o Z Para o Bot Ele não pode dar Z Para o Top Porque está no cooldown Então olha que legal Que eles vão fazer Ele fala que ele está No Derraca Lá no Barak Que é o Fury Então ele fala o nome da pessoa Eles não ficam Aí ele pinga pelo mapa O caminho que o Derraca Vai fazer Porque ele falou A gente precisa de você Aqui no Top Depois Só que ele tem que ir Por trás E não só isso Ele vai falar Que ele vai Ó Aí Que a gente tem que escoltar O cara Por quê? Porque note que o Anubarak Já sabe que o cara Deu Z para o Bot Então ele falou Ele vai ter que subir andando Então o outro time Fala assim Beleza A gente vai caçar O Derraca Porque ele está subindo E eles já estão preparados Para escoltar o Nego De volta E note que o XP Que já era um pouco maior Deu uma diminuída Note que o XP Está um pouquinho melhor Para o time da Team 8 Agora que é o time azul Certo? Note Vamos continuar ouvindo Aí Eles estão empurrando Quando o Anubarak Beleza Aí Mesmo Eles acabaram de bater E ele acabou de falar Para o Derraca Volta andando para cima Pega o XP E eu vou pegar A próxima Wave do Bot Para pegar o XP do Bot Olha lá Agora ele está indo para o Bot Agora ele não sabe Olha lá Está vendo? Olha lá Agora ele falou Vou para o Bot Só que o outro cara falou assim Ah eles estão pressionando Daí ele voltou Ok O Derraca também falou Opa Calma aí Se eles estão pressionando Porque tudo muda Uma coisa que você faz um plano E fala assim Ah vai ser Só que é o que eu falo Em Mobas Tudo depende Tudo é programado antes Só que na hora Nem sempre é o que você Programou E aí Ouve o que vai acontecer Ele está no game Aí o outro time Usou Divine Shield Aí Ele deu o Void Prision Aí eles gritaram Alaraca Alaraca Ele estava lá atrás Foi para o Alarac Ok Aí eles falam assim Agora vamos pegar as pessoas Da Void Prision E foi Olha lá De novo ele falou O pessoal falou Vai no Imortal Enquanto isso Derraca Vai para o top Limpar o top Deixaram o Varian defendendo E o resto foi queimar Agora ele vai dar Uma andadinha um pouco Para frente Olha o que vai acontecer agora O Imortal acabou de stunar O Uther e o Anubarak Que estavam dando dano Três mortos de um lado E um do outro Certo? E o outro time falou assim Ah dá para bater Aí o Zeratu vai limpar Ele e o Malfurion vão matar o Uther Só que detalhe Note O Malfurion usou o Silence O R O Ultimate dele Tá Para o time deles Olha a diferença De comunicação Desse time Sobre esse assunto E a gente vai ver o outro Ó Sente só Ele acabou de usar Silence Matou Falou que eu preciso kaitar E agora ó Ó Ó O que aconteceu Ele pediu Para o Derrack ir para o top Eles querem nível 16 E esperar A Void pedir Que falta 30 segundos Só que ele pisou Numa bomba Tá O Zeratu acabou de pisar Numa bomba Se vocês Tem um olhinho em cima dele Tá vendo ali ó O olhinho aqui ó Sente só Esse É o olhinho Que mostra Que o O time tá vendo ele Porque ele passou na bomba Certo Então E olha o que vai acontecer Aí falou Talvez dê pra punir o cara Não deu E agora a gente vai ver O último Ele falou pra tomar cuidado Pro top Que provavelmente eles vão Eles vão matar ele E começar o acampamento Agora a gente vai ver A última parte Desse time Aí agora Aquele mortal Que eles tinham Que o time da Tempo Storm Pegou Eles tão indo Pra levar o keep Aí O Zeratu vai falar Eu tô pretapping Ele usou a fonte Antes O que ele chama De pre-tap Tá Pre-tap Ele usa Pra dar aquele regen De HP Pra quando ele for batalhar Ele ter aquele HP Tá Mas olha o que ele vai falar Agora O Alara que acabou De usar o combo dele Que puxar E silenciar Certo Ele falou Estou procurando Por uma voz de prisão Ele vai sair Ele fala Deixa eu dar uma olhada Aqui Olha lá Vamos ver se eu posso Eu tenho 6 Ah lá Ele gritou Pegou a voz de prisão Em 3 pessoas Ok Eles tão tipo Meu Deus Pegou 3 pessoas Ele falou Que dá pra batalhar Aí vem o Roots Morreu Aí viu que não deu certo Uma ótima tentativa Beleza E provavelmente agora Eles vão acabar o jogo Agora a gente vai ver Essas Algumas partes Da visão do outro time Agora a gente vai ver Aquela vez que o Uther morreu Que o outro time Falou assim Yes, o Uther morreu Ok Agora a gente vai ver Do time que perdeu o Uther Ah lá Ele falou Porque Resumindo Ele falou assim Que o Silence Ele já usou o Silence Ou seja Que por mais que eles tenham Morrido o Uther Foi bom Porque eles Tiraram um dos Ultimates Do outro time Então querendo ou não Pra eles Foi tipo Yes Eles usaram o Silence E agora Ouve o que vai acontecer Com o Zeratul Eu vou aumentar o volume Pera aí Olha lá Ele falou assim O Abatur Você consegue me dar o chapéuzinho Tipo assim Porque o Zeratul Ele vai limpar Lembra que eu falei que O Zeratul não viu Que tinha um olho Na cabeça dele Você viu que a câmera Do Genji Está em cima Do Zeratul E ele falou O Zeratul Vai limpar o bot Olha lá Ele vai limpar o bot agora Achou Aí o outro time O outro time falou assim Se bobear Dá pra pegar Ele mesmo Acabou de falar Pro time dele Ele falou Relaxa Eu tô de boa Olha lá O time já tá esquecendo Por quê? O outro time falou assim Vê se dá pra pegar Vê se dá pra punir ele Ele falou Não, não, não Gente eu tô de boa O time dele até ignorou Foda-se E tão falando O Derraca Está no top Pegando XP Porque do mesmo jeito Que o outro time Manda o Derraca Ou fazem Eles estão usando Do fato Que o time da Team 8 Está correndo atrás Do XP Pra pegar Às vezes o Derraca Às vezes o Zeratul Certo? Como o Derraca É um pouco mais difícil E no caso Eles tem o Genji Pra pegar o Zeratul Eles pegaram o Zeratul Agora Agora a gente vai ver Aquele último teamfight Que o outro tipo Falou Tipo Yes Peguei Três pessoas Agora a gente vai fazer Pegar a visão Das pessoas Que estão Destruindo a base Tá? Eles estão Ele acabou de perguntar Eles acabou de falar Assim E a gente está Com todos os Ultimates Beleza Todos os Ultimates E aí o Zeratul Vai começar a falar Eu vou procurar Para uma Void Prison Certo? Olha o que eles vão falar Olha lá Eles acabaram de falar Assim Eles acabaram De usar o Odin Aí ele falou Leva a parede E vai embora Aí lembra Que o Zeratul Falou assim Eles estão jogando Muito atrás Eu vou procurar Uma Void Prison É por isso Que eles estão Jogando para trás Porque a ideia Deles Inicial Era levar a parede E ir embora Essa era a ideia Inicial Pegar a parede E ir embora Porque eles não estão Level 20 Então eles estão Trabalhando aí Com o que dá A ideia inicial Deles é ir embora Vai dar para ir embora A gente sabe que não Por causa da Void Prison Agora olha que engraçado Que vai acontecer Aí o cara está falando Que ele vai usar A teia O Anubarak Ele vai usar a teia No Varian Mais cedo Ele falou assim Eu vou sempre usar a teia No Varian É isso que ele está falando Só que note Que o Varian Está logo do lado Do Malfurion Tá Vou colocar aqui Este é o Varian Ok E este É o Malfurion Ok Ele falou assim Eu vou usar A web Que é a teia No Varian A ideia era para soltar No Varian Beleza Então vamos ver O que aconteceu Ele mesmo Se surpreende Ele falou assim Ah eu peguei o Malfurion Porque ele clicou No Varian Mas saiu no Malfurion E a gente sabe Que do outro lado Foi ruim Porque eles falaram assim Putz Na hora que o Malfurion E eu tá Ele foi cancelado Pela teia Então Esse famoso Acidente positivo O acidente feliz Aí Note que eles falam Quando eles tem o que Agora o Uther Vai falar que ele tem stun Aí ele vai falar assim O meu stun Vai voltar em 2 segundos Eu vou ter stun Aí ele falou Que vai no Dairos Que era o Derraca Depois ele falou Agora dá pra terminar o jogo Você vê como eles sempre avisam Pelo menos com 1 ou 2 segundos De antecedência Não é tipo Eu fiz É Eu vou fazer Então ele falou assim Eu vou dar charge no Varian Eu vou stun Em 2 segundos Eu tenho hoots Que o Malfurion falou Naquela outra Eu tenho hoots Então Esse é o tipo de comunicação Se você está jogando Com o seu amigo Ou se você está jogando Com um grupo de amigos Ou mesmo quando você está Jogando Com pessoas fora Óbvio que não dá pra você Avisar tudo Porque a gente não tem voz Mas é muito importante Você usar Alguns Algumas coisas Você tem que avisar Tá Então tipo O cooldown do seu ultimate Às vezes a pessoa não consegue Ver lá em cima Ela está Preocupada Vendo o mapa Preocupada Pegando XP Preocupada Procurando Cadê os inimigos Então tem muitas coisas Que você tem que saber no jogo Que nem sempre Você mesmo consegue ver E outra Erros acontecem Note que o cara Errou A ideia Era dar A teia Novarian Saiu no Malfurion Foi bom Foi Mas a ideia Era soltar Novarian E deu certo Tá O cara falou Beleza Funciona Mas note A importância Do XP Que um time deu Eles falam assim A gente precisa de XP Ele limpava o top Limpava o bot Limpava o top Limpava o bot E o outro time Tinha um abatur Então ele estava limpando Ele estava pegando XP Numa lane E ele pegava na outra Por isso que o foco deles Era mais Outra coisa Mais no caso O team fight Tá E eu queria mostrar As duas visões Porque esses jogos Foram super legais Tá Não só pelo fato De um time Ter uma pessoa O cara realmente Ele é super novo No jogo Pensa que ele jogou Contra o melhor time Da América do Norte E ele nem Sabia o que era o mapa O cara falou Ah é um mapa de duas lentes Igual o Braxis Porque a mecânica Funciona assim Então O cara teve que fazer O draft Com uma pessoa super nova E o cara novo Super disposto A jogar Porque por mais Que ele seja Uma pessoa nova Ele não vai falar Tipo Putz Eu vou atrapalhar Não atrapalha É um aprendizado Imenso E lembrando Isso é um treino Isso foram jogos Que eles Disponibilizaram Para as pessoas Porque foi algo Super legal Então eu vou colocar O link aqui embaixo Se vocês quiserem Eu recomendo bastante Tem muitas coisas Nesses jogos Que foram muito legais Eu queria só mostrar algumas Porque o XP Para esses times Ele é muito importante E ele fica O jogo inteiro De todos os jogos Os dois times Batendo na tecla Do XP Limpa a wave E volta Espera Estou limpando a wave Volta Dá para limpar ali Limpa E volta O quanto isso é importante Eu bato na tecla E eu queria mostrar Que os times profissionais Eles falam E eles pensam nisso Sempre Quando eles não falam É porque eles já estão fazendo Inconsciente Mas eles sempre Pensam no XP O XP É o que mantém você no jogo E o XP É o que vai manter você Para frente Quando você está perdendo É o que volta no jogo Quando você está ganhando É o que mantém você ganhando Certo? Então não se esqueçam Que XP É muito importante Ok? Então espero que vocês tenham gostado Esses jogos foram muito legais Lembrando O link está aqui embaixo Eu sou Cadão Eu fico por aqui Até a próxima Valeu!